Rapaz, o bom de morar na roça é certiço, olha Que pastura, moleque A gente já pegou o mizinho ali, agora vamos punzear ali E vamos amassar o resto Olha a banana do Tião Olha aqui A minha é essa aqui, ó, minha banana Um problema é que tem a gente juntar isso aí depois, né? A gente vai juntar A gente vai juntar tudinho Por que você tá falando isso, me filmando? Tem que ir, né? Tem o bem ali embaixo, não? Vamos ver agora lá, o Léo tá fazendo fogo ali, bora lá Vamos lavar Bora aqui, bora Vai lavar Vai lavar aqui Não, lavar lá fora, né? É, mais no interior Lavar no geral Olha o Léo aí, mostra o Léo lá Fala aí, Léo, como é que faz o fogo ali? É, Léo? Fazendo, já tô rebotando o celular na minha boca Fala aí, Léo, como é que eu falo lá? Gente, arrumou namorada pro filho do Tião, ele tá doido, ele O homem tá todo de minói Falhaça Tá mesmo, tá, tá, tá Arrumar uma namoriscada pra ele, ó A Kika deixou ele doido Vamos botar aqui agora Aí, ó Dá a limpeza agora aqui, que quer pra depois botar pra cozinhar, né? Vai ficar só o minso, ó Ó, Léo, já Paralha em cima da galinha Ei, Léo Teu fogo tá alto ou tá baixo? Não Teu fogo tá alto ou tá baixo? Tá baixo Ah O fogo do Léo tá baixo, mãe Léo, o seu fogo tá baixo? O fogo do Léo tá vivo e baixo Tá limpado aqui, ó Pra ficar 10 anos Depois de dar a limpeza aqui Somia isso E essemir aqui? Isso aqui é o dente do seu colega, ó Aê, bicho bom! Comeu omir quentinho com café nessa chuva aí Bicho bom, tem uma coisa melhor do que isso Melhor do que isso aqui, só a mulher Será? Será? Bem quentinho aí já, Léo É assim, Léo? É no tempo de caju A pepira melodico A menina de 12 anos Tem cabelo na cabeça E vocês pensavam terá ontem Taliente Taliente Ei bicho mau, bicho mau É mulher Quando mais a gente tem Quando mais a gente quer Cantou E Léo Seu bicho é só adentro Pessoal segue meu Instagram lá Arroba Farlairagem Tá bem escrito aí embaixo Corre lá Vamos lá Vamos ajudar o meu amigo Arroba arroba quem? Arroba o Léo Arroba eu, viu? Vocês aí que tão me vendo Minha roupa vai Aproveite Três Três Quatro Quatro Alô Agora a sua Agora mais uma derramada de água Bora Bora que o fogo do Léo já tá grande Deixa eu ver Uuuu Uuuu Papai Eita irmão, o negócio aí é demais Aí ó Uuuu Uuuu Que foi? Caiu dentro de seu culé Tá lá embaixo É 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 Agora 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 menina Mas é Tem micuzir Micuzir Que é doido Mirarota o maior que tem Micuzir Rapaz Como é que é bom Bom demais Tô Agora enchi de água aqui E aí teu fogo aí Como é que tá bichinha Vem Léo Já viu que a galinha do Léo não tem um olho É É Olha aqui ó É Olha aí ó Essa galinha não Vem Léo É Tira a bicha da chuva Vai dela pra cá Ah Não tem um olho ó Vem bicha Vem bicha Vem Vem Chama a galinha assim Pra cá já Vai Calma aí aqui agora Calma aí Calma aí Já já nós começamos a ficar na erra Aqui ó Trouxe o sal Trouxe o sal Aqui Calma aí Diablo Trouxe 3kg de sal Só num bagulhinho Calma aí Calma aí Calma aí Se não pode pôr Ah Rapaz Eu sou show Pera aí Agora sim Tá bonzinho já Tá bom já Esse caboclo de Belém Esse caboclo de Belém Esse caboclo de Belém Vai tirar os mil e passar Tom Esse não tirou não Não E tu é da onde aí Vou tirar isso Qual é que vai passar Não sei Tu que sabe Tirei Tirei um aqui pra mim Bota aí Bota aí Léo Passar pra mim Bota aí Bota aí Não Bota aí Não Bota aí Não cabe tudo não velho Daqui a pouco O Mi tá pronto Não tá Agora menino Agora menino Té doido Tem uma ata ali em si Tá boa não Daqui que lá fica bebendo escondido Agora tá na hora Bota o sal aí né Não 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 bota o sal aí né 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 A gente aí a gente pegou uma colherada e botou aí Isso é sal só pra o milho pai Carina O fogo do Léo tá alto tu Bota aí Bota aí Tá acontecendo uma tragédia Bota aí Não gira meio bem não Bota o sal aqui Tá prestando atenção nele Que senão ele se queima Ele pega na braa É Ei Seu Tem que tá prestando nele Pensa nele que a gente se queima Fala a mãe não A mãe que se queima fácil Não é muito não entendeu Eu botei não Já botei um tanto que sei Esperar até ficar pronto Eu mando botar o pacote todinho Bora esperar até ficar pronto Agora é só esperar até ficar pronto Bora aí, quando terminar vai ficar pronto eu aviso, tá bom? Tchau E depois de um belo assado Me dá meu mi Me dá, não, segura aqui Me dá meu mi Me dá Pode me dar a pescarrela Me dá Me dá, não, pode me dar Eu fiquei rodando esse minho mais meia hora ali pra ele assar Eu vou jogar ele no... Me dá Me dá Voltando aqui Ah, cara que não tá atrasadona, pô É Ah, filho de co... Não dá um pedaço, hein Eu falo que escolheu o minho Aham É, tá Daqui a pouquinho vocês vão ver os cozidos, como é que ficou Eu vou chamar o Zé da Rota pra comer aqui Uhum Tá bom? Uhum Então, vamos Vai lá Carina Sabe pra onde é que a Carina anda na casa lê, meu Deus Carina Ah, Carina Carina Ela tá pra aí, é Tá pra olhar pra casa lê lá, rapaz Carina É porque é adulto, imagina se fosse criança Carina Ah, Carina Diabo Ai Ei, filho da puta Tu já é doida, é como Carina Cara, aqui tá é bonso Cara Tá bom já Tá não Cadê a minha prática Rapaz, lavar esse bondejão Isso, eu me cozi Não, tira a mão Carina Tá quente, tá 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 Você juntou lá, espiga, ó Tá É isso Mizinho, sou só o pitel Isso, amor É doido Dando um ponto de tirar aqui Tá louco Aí depois de tanto esperar Comendo milho lá Né, bichão Foi liberado o número da Santinha Entendeu? Vou dar o número outro zap dela Vou dar pra você Eu que vou dar Eu O número da Santinha Fala de cabeça Fala do número dela O número da Santinha 37, 38 Pô, Carina 37, 38 Olha isso Mizinho, tá O filé, moleque Rapaz, tá cru Tá duro Tá no ponto de dar pra galinha Tá no ponto de dar pra galinha Eita Né, Léo Fala, pessoal Se inscreve aí Deixar o like Olha lá, galera Se inscreve aí Deixa o seu like Comente aí Como é o nome? Canal do Tião Canal do Tião Canal Parleragem Vamos lá, vamos lá, galera Tá demais, hein Tá top Tá top É nóis Tchau E tchau, vai E tchau Tchau